Estamos na lua cheia. A lua cheia é o seguinte, é três dias antes, três dias depois, e tem um pico. No calendário mostra só um dia, que foi ontem de lua cheia. Mas três dias antes a lua começa a ter uma força muito grande. A lua vermelha, que foi a lua vermelha de maio, que é o mês de casar, que eu falei aí, a energia da lua. E quando desce, tem três dias. Então, ainda tem mais dois dias adiante. Nesses seis dias, as pessoas sonham muita besteira. Os medos interiores vêm à tona, espíritos entram em ação, entram antepassados. Então, sonhar na lua cheia e ter pesadelo é normal. Não quer dizer que esse sonho não seja verdadeiro. Às vezes é verdadeiro. Mas as pessoas sonham muito na lua cheia. E tem muitos sonhos pesados, sonhos terríveis. Então, pode ser um sonho de lua cheia. Pelo fato de ser um sonho de lua cheia, não quer dizer que não seja verdadeiro, não. Então, veja aí. Se você teve um sonho, aí você vai lá. Sonhei com isso, Jó Wilson de Assis. Sonhei com aquilo, Jó Wilson de Assis. Tá? Ok?